Você sonhou com chocolate? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Bom dia Elias, tudo bem? Me ajude. Eu sonhei que recebia moedas de chocolate e eu comia logo. O que será? Então ela está dizendo que ela recebia moedas de chocolate e ela comia logo. Então, muito provavelmente, o que ela está recebendo na vida desperta são elogios. Porque os elogios, eles nos endossam e a gente os aceita prontamente. É o contrário do que um insulto, por exemplo, ou uma desaprovação. Então é um sonho muito positivo. Se você come chocolate, se você come doce, Este sonho só não seria positivo se o gosto do chocolate não fosse gostoso, não fosse agradável. Mas se no sonho o gosto do chocolate era bom, o paladar era agradável, era suave, era bom, então são coisas boas que estão entrando na vida da sonhadora. É reconhecimento, é reconhecimento e muito provavelmente, ali por habilidades que a sonhadora desempenha. Quais as habilidades que ela desempenha, só ela vai saber porque eu não conheço a sonhadora. Simplesmente conheço esse relato. Mas é um sonho que, se você sonhou nesse sentido, prezado, prezada, internauta, Então somente agradeça e agradeça de coração, porque coisas boas estão surgindo para você. A pessoa que sonha, que está comendo doce e está gostando, está enunciando para ela estabilidade. Estabilidade principalmente com aquelas contas do dia a dia, água, luz, alimento, etc. Aquelas contas que são imprescindíveis. Então, eu até vou deixar aqui no card do meu vídeo, uma playlist, sonhos com doces e chocolates. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Em suma, o que a sonhadora está recebendo na vida desperta, são elogios e reconhecimentos que, na verdade, enchem e inflamam o ego dela. Coisas que ela ouve e aceita de bom coração e aceita sem pensar, sem questionar. É isso. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Deixe um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mando e pôr e-mail. O que você quiser me falar. Obrigado.